A semana começa com as bolsas americanas e brasileiras caindo forte à espera da super quarta-feira, onde teremos a decisão de juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O que esperar dessa semana tão importante para os mercados financeiros? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Mondezan, analista CNPI aqui da RockTrade. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a super quarta-feira, a decisão da taxa de juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que vai acontecer amanhã. E como os mercados estão esperando, qual é a perspectiva para essa reunião, que de fato a gente já sabe o que vai acontecer em relação ao aumento da taxa de juros, mas o que mais importa é como que os banqueiros centrais vão fazer o seu discurso pós-decisão. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a deixar o seu like aqui, se inscreve também, se você é novo por aqui. Todas as segundas-feiras a gente entra ao vivo aqui, trazendo para você o que de fato impacta os seus investimentos, já tirando todo aquele burburinho de mercado. Mas vamos lá, eu quero começar mostrando para vocês como que estão as expectativas de juros, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Mostrando primeiramente aqui para vocês, compartilhando a minha tela, como que está a NASA aqui hoje. Então, a bolsa americana caindo mais de 1,30%. Estamos em uma região muito importante aqui, onde ele rompeu essa tendência de baixa, veio testar aqui um novo pivô anterior, foi falso, voltou a testar aqui o fundo e agora também está não conseguindo romper novamente esse fundo. Então, a bolsa americana hoje caindo mais de 1,30% nessa região aqui no S&P. Nasdaq do mesmo jeito também, deu uma pernada de alta, acabou fazendo aqui uma confirmação de um pivô, mas não conseguiu romper, né? Então, estamos nessa faixa de preço à espera da decisão do Banco Central, que acontece amanhã, onde os Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros em 0,25 pontos bases e elevar a taxa de juros para 5,25%. O mercado já prevê que essa seja a última alta de juros dos Estados Unidos, fazendo com que a moeda americana até perca valor nos últimos dias, né? Devido ao fato de que já chegaram ao final dessa alta de juros. Se olharmos aqui para as próximas reuniões, a gente pode ver que na reunião de junho se prevê 83% de chances de manter a taxa de juros nesse atual patamar. julho também, ali está um pouco mais dividido, mas já tem uma precificação de que poderemos ter um corte de juros já agora em julho, setembro também. Olhando aqui, a gente já vê um corte de juros nos Estados Unidos, né? Mas o que está causando tudo isso, né? Por que o mercado está tão animado com essa questão de corte de juros já no curto prazo? No final de semana, tivemos a quebra de mais um banco americano, First Republic Bank, foi comprado pelo JP Morgan. no final de semana, fazendo com que fosse o segundo banco dos Estados Unidos já com uma quebra. Então, isso mostra que a economia americana já está enfraquecendo. Diversos resultados de empresas dos Estados Unidos em relação ao primeiro trimestre do ano de 2023 vieram acima das expectativas e foi isso que trouxe o rali para as bolsas americanas. Em contrapartida, a gente vê inflação e também dados de atividade econômica vindo ainda aquecidos. Então, esses dados contraditórios estão fazendo com que se torne muito difícil fazer a leitura da economia americana nos próximos dias, nos próximos meses, porque, de fato, está tendo muitas coisas contraditórias. Se você olhar aqui, o CPI, que é a inflação americana, continua ainda em 5%, enquanto a taxa de juros está, agora, a partir de amanhã, em 5,25. Então, entre aspas, a gente vai ter aqui uma inflação no mesmo patamar que a taxa de juros. Isso deveria, ao longo do tempo, fazer com que a inflação se converta para a meta, já que os juros estão tão altos ou até mais altos do que a própria inflação. Olhando para a taxa de desemprego, isso é o que preocupa os analistas de mercado, porque, nos Estados Unidos, a gente está com uma taxa de desemprego de 3,5%, ou seja, muito baixo. Olhando aqui para os patamares históricos, é um dos menores patamares dos últimos 50 anos. Então, os Estados Unidos ainda estão com muita, muita economia crescida e o desemprego lá está nas mínimas. Olhando para o balanço do FED, esse é um dado importante que você precisa saber, porque o FED está fazendo o contrário do que ele fez nos últimos 14 anos, que foi o quantitative easing, ou seja, aquele afrouxamento monetário. E hoje ele está fazendo o contrário, ele está fazendo o quantitative tightening, ou o aperto monetário. Ele está, basicamente, enxugando dólares do mercado, tirando dólares do mercado. Se você olhar na curva aqui, essa é a quantidade de dólares em circulação. Nos últimos 20 anos, a gente vê, realmente, que nos últimos 14 anos, a alta foi brutal, principalmente aqui nos períodos de 2021 e 2020, que foi durante a pandemia, onde ele saiu, basicamente, de 4 trilhões de dólares e foi para mais de 9 trilhões de dólares. Se olhar agora no curto prazo, a gente pode ver, basicamente, ainda um pequeno enxugamento monetário. Ou seja, com a crise bancária que teve no dia 8 de março, o FED teve que injetar quase 300 bilhões de dólares em uma semana, basicamente, e elevando para quase 8,7 trilhões de dólares. E agora ele começa, novamente, o processo de retirada de dólares do mercado. Isso é importante, porque isso tira a liquidez do mercado e faz com que as bolsas corrijam. De certa forma, o FED quer que isso aconteça, quer que as bolsas caem, quer que o desemprego aumenta, para que ele possa cumprir a meta de inflação, que é o principal objetivo do Banco Central americano. Mas, trazendo agora para o Brasil, e falando um pouco sobre a reunião do Copom, que também será amanhã, após o fechamento do mercado, já é fato que a reunião do Copom de amanhã não terá nenhum corte nos juros. Tivemos, na semana passada, uma reunião muito importante com o Roberto Campos Neto, mostrando para o Senado, através de uma palestra de quase 5 horas, recomendo que você assista, não 5 horas, mas pelo menos a primeira hora, onde ele mostra todos os efeitos e todos os motivos pelo qual os juros no Brasil é tão alto e por que ele continua tão alto. Então, realmente, são vários motivos, né? A gente não vai entrar aqui em todos eles, mas, basicamente, a gente tem um spread de crédito bem maior aqui no Brasil, a gente tem inadimplência muito alta, a gente tem o risco Brasil muito grande, a gente já deu calote na nossa dívida mais de 3 vezes nos últimos 50 anos. Todos esses fatores fazem com que o nosso juros seja mais alto do que os juros dos Estados Unidos, por exemplo, que nunca deu calote em sua dívida. Então, o Banco Central americano ainda não vai cortar os juros na próxima reunião, mas aqui, segundo as apostas do Banco Central, temos aqui manutenção para a reunião agora de maio, mas se você traz para a reunião de junho, continua com manutenção e em agosto já começa a se precificar uma queda de juros de 0,25 ou uma queda de juros de até 0,5%. Ainda é muito pouco essa precificação, mas o mercado começa a olhar para o segundo semestre, dado que estamos vendo aqui no Brasil também a taxa de desemprego aumentar, a gente está vendo que o crédito está diminuindo, ou seja, as empresas não estão tomando mais crédito. Isso já são sinais claros de que a economia está arrefecendo. E se ele continua com a taxa de juros muito alta por muito tempo, isso ocasiona uma crise muito profunda aqui no país. Então, em algum momento, durante o segundo semestre, o Banco Central começará a dar sinais que realmente cortará as taxas de juros. E como a gente já sempre fala aqui para você no Palavra do Investidor, se os juros caem, a Bolsa sobe. Então, a gente tem que ficar olhando para esse gatilho do Banco Central. Quando ele der o primeiro sinal de que os cortes nos juros começarão a cair a partir de determinado momento, é claro que isso depende de diversos fatores, não só internos, quanto externos. A gente tem ali a economia americana também sendo muito influenciada. Então, se os juros nos Estados Unidos continuam aumentando, automaticamente aqui a gente não consegue diminuir os juros, porque se a gente diminui os juros enquanto os Estados Unidos estão aumentando os juros, acontece um efeito contrário aqui. O dólar acaba disparando, porque a atratividade do Brasil se torna menor e os dólares saem do Brasil e vão para os Estados Unidos, que é uma economia mais segura e que está pagando mais juros. Então, o Banco Central está numa situação delicada nesse momento, porque o governo está pressionando para que os juros caiam, para que o crescimento da economia volte a aquecer. O governo precisa de juros mais baixos para poder investir na economia. Na contramão, nós temos um cenário externo muito desafiador que inibe essa queda de juros no curto prazo. Trazendo um pouco para o gráfico do Ibovespa, eu quero mostrar para vocês porque estávamos em uma região de tendência de baixa, ainda estamos dentro desse canal de longo prazo de baixa no mercado com um fundo aqui nos 97 mil pontos. Mas eu quero mostrar para vocês que o Ibovespa, nos últimos 3, 2 meses, ele começou a se lateralizar dentro dessa faixa de preço entre os 107 mil pontos e os 97 mil pontos, onde ele veio testar aqui os 107 mil pontos, não teve força para continuar e voltou à tendência de queda. Com a queda de hoje de mais de 2,5%, o Ibovespa dá sinais se ele romper essa região aqui que foi o fundo feito na quinta e na sexta-feira passada, ele dá sinais de que ele venha buscar novamente os 97 mil pontos. Estamos em uma encruzilhada no Ibovespa nesse momento porque ao mesmo tempo em que ele perdeu uma linha de tendência de alta no micro, se a gente traçar aqui uma linha de tendência de alta, a gente consegue ver que ele estava em um leve canal de alta, eu falei sobre isso no Palavra do Investidor da semana passada, ao mesmo tempo a gente vê também ele pegando aqui uma tendência de baixa e quase rompendo ou testando. Então estamos em um momento de encruzilhada no Ibovespa, vamos acompanhar como será o desenrolar dessa semana porque será determinante para a gente ver se o Ibovespa vem buscar os 97 mil pontos novamente ou se ele engata uma tendência de alta rumo aos 111 mil pontos que é o próximo alvo do Ibovespa. O dólar continua nessa região o dólar que vem em uma tendência de baixa ao longo dos últimos meses se você olhar no relativo quase no último ano nesse canal de baixa praticamente perfeito veio testar o fundo aqui e novamente está caminhando para ir buscar o topo então ele pode vir buscar aqui os 5,25 5,30 nos próximos pregões é lógico que ele não vai de uma única vez ele vai andando entre correções e impulsões mas ele vem a buscar aqui os 5,25 se ele romper essa região poderemos ter um dólar acima de 5,30 5,40 se ele por acaso segurar nessa região ele voltará a testar novamente aqui essas regiões do 4,90 o dólar está em uma região muito difícil de ser operada porque de fato é uma linha muito curta entre os 4,90 e os 5,20 isso acaba causando muitos stops em quem está operando nessa região então os nossos algoritmos ficam mais seletivos nesse momento e não operam tanto trouxe aqui para vocês tudo o que pode acontecer durante essa semana uma palavra do investidor um pouco mais sucinta levando diretamente ao ponto do que importa essa semana então amanhã muita cautela é um dia muito importante para os mercados financeiros com a decisão da taxa de juros tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil vamos acompanhar que na sexta-feira teremos o payroll também que é o principal dado de emprego dos Estados Unidos e vai ditar quão forte está a economia americana ou se ela está realmente já começando a arrefecer o que o mercado realmente aguarda são sinais mais claros para que a economia americana realmente comece a dar sinais de que está enfraquecendo para que a bolsa comece a precificar cortes mais significativos na curva de juros futuras dos Estados Unidos espero que vocês tenham gostado desse palavra de investidor convido vocês a se inscreverem no link que estará aqui embaixo na nossa newsletter diária todos os dias estamos trazendo para vocês resumidamente o que de fato importa no nosso mercado trazendo para vocês inclusive quais são os rankings dos principais ativos da bolsa de valores que estão com tendência de alta para aquele dia nós estamos com trades diários então todos os dias os nossos algoritmos nos recomendam um trade para você se posicionar gratuitamente além do mais temos trades de destaque temos também análise do Igovespa todos os dias e também um pouco de cenário macro então aqui no link aqui embaixo você vai se cadastrar e vai receber todos os dias o nosso newsletter diária do Palavra do Investidor desejo uma ótima semana de negociações para vocês e nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Palavra do Investidor tchau tchau